Vai, vamos fazer logo essa roseta. É receita de padaria? É receita de padaria, é receita de gosto. Vale a pena. Nossa senhora. Rende. O custo-benefício é altíssimo. Dá pra você vender cinco vezes mais caro do que o preço de que custou pra fabricar. O que é esse, exploradores? São três vezes. Não. Cinco eu vou dizer por quê. As três, às vezes você não consegue três, consegue só duas e meia, duas, porque às vezes os produtos são muito caros. Então de vez em quando, se você tiver alguma coisa que é quatro vezes ou cinco, também é muito bom. É um ladrão mesmo. É assim, nada. Cinco vezes. Bom, ele disse que você pode vender cinco vezes mais caro. Vai ser a sua consciência. Júlio, Júlio. Massa, uma xícara e meia de chá de água. Foi. Uma colher de sopa de margarina. Foi também. Um cubo de fermento biológico fresco. Olha, ó. 15 gramas. Um cubinho, um quadradinho. É, um quadradinho, do bom. É isso daí. Uma colher de café de sal. Olha lá, sal. Foi. Quatro xícaras e meia de chá de farinha de trigo. Sim, e um açúcar. E uma colher de sopa de açúcar. Isso, olha lá. Açúcar foi. E a gente mistura tudo com espátula, com gás. E quantas rosetas terei eu? Você terá uma dúzia. Uma dúzia de roseta. Uma dúzia de rosetas. E quanto que você gastou com essa massa aí, pra fazer uma dúzia? Eu gastei... R$ 3,00. R$ 3,00. R$ 3,00? R$ 3,00. Acho que nem isso. Acho que nem isso, né, Júlio? Não, não foi R$ 3,00, não. Não, foi menos, meu. Você pôs água. Uma colher só de sopa de margarina. É. É que é difícil fazer assim, né, picado. É. Um cubo de fermento só. Sobrou mais três lá naquele. Foi farinha, não. Não foram três, não. Não foram três reais, porque tem o parmesão depois. Ah, tá. Com três reais você consegue fazer. E essa receita, Cláudia, ela... Ah, porque você vai usar parmesão. Deixa eu ver quanto de parmesão. 50 gramas de parmesão ralado fino. E aí é um bom, não é de saquinho, porque senão vai ficar ruim a roseta, né? É. E essa roseta aqui, eu tenho bastante tempo de padaria. Meu avô já era do de padaria, meu pai. É uma coisa que tá na família. Mas essa roseta eu aprendi há poucos anos, não mais que 10 ou 15. É? Foi, foi porque a gente entregava pão... Uma época da vida, nós entregávamos pães em hotéis de luxo em São Paulo. Ah. Um dos nossos sócios, à época, ele tinha freguesia de rua, de pão de hotel de luxo. E eu entregava ali na Alameda Santos. Onde só tem hotel top. Só tem hotel top. E lá um chefe de cozinha, Christophe Besse, um abraço, hein, chefe? Até hoje ele tá na luta. Chefe dos bons aqui da cidade de São Paulo. Ele ia me solicitando pães diferentes. Olha, Júlio, eu quero uma ciabata dessa maneira. Eu quero uma roseta desta outra maneira. E foi uma das épocas da minha vida que eu aprendi bastante. Foi aí que eu comecei a gostar da gastronomia. Mas pra mim, executar. É do modo geral. Agora você vê como, às vezes, você exige mais de uma pessoa e a pessoa fica brava, né? Mas o exigir mais de alguém faz essa pessoa progredir, não é? Sim. Faz a pessoa se mexer. Então nunca fique triste quando alguém exigir mais de você. Pense que isso tá sendo uma oportunidade de crescimento pra você. Porque se ninguém te cobra, se ninguém exige, se ninguém fala nada... Acho que tá tudo bom. A tendência é você patinar na vida, não é, não? Acomoda, porque se a pessoa não diz que você não tá... Bacana ali na sua profissão, quando você for prestar o serviço pra uma outra pessoa, ela vai sacar que você não sabe. É, e outra coisa, quanta coisa aconteceu na tua vida? Porque esse cara, ele ensinava, ele falava como tinha que fazer, mas ele fazia você executar, não é? Sim. E ele foi tomando gosto. É muito legal isso daí, viu? Foi, eu comecei... Tem que pensar sempre assim na vida. É, eu não ficava chateado, não. Não. E às vezes eu tinha 200 unidades ou 300, ele falava, esse aqui eu não quero pro meu hotel. Esse tá fora do padrão. E aí eu levava tudo de volta. E fazia de novo, e correndo, e rápido. E caprichava mais. Porque tinha reserva feita. Porque o pão realmente é muito bonitinho, roseta até pela forma dela, dele. E pra ser servido num hotel de luxo, tem que ser perfeito mesmo, né, Júlio? É isso. Agora você pode fazer bonitinho assim, porque tudo que a gente faz com carinho, faz bem feito, faz bonito, vende bem, vende melhor, né? Comida é uma coisa que não dá pra fazer aborrecida, não dá pra fazer triste, não dá pra fazer xingando. Se for pra fazer assim, nem faça, viu? Comida vai ficar ruim pra caramba. Você sabe que quando eu não tô bacana, eu não boto a mão assim, não chego perto do fogão. Ah, eu também não, viu? Eu também não. Eu não chego perto. Eu falo, gente, hoje não tô boa pra cozinhar não. Vamos comprar uma pizza aí, tá legal. Não fica legal, você tem razão. Bom, pessoal, feito a massa, ela vai ficar enxuta como essa. Você trabalhou um pouco ela? Trabalhou um pouco, é. O negócio é ela ficar enxuta, na sequência você tem que, ó, ficou enxuta, você tem que sovar de fora para dentro e você vai empurrando tantas vezes quanto forem necessárias pra massa ficar lisa. Isso equivale a cinco minutinhos, pessoal. Vai deixar crescer. Vai deixar crescer, ela cresce muito. Nossa, muito mesmo. É, você tem que deixar essa massa fermentar, até que ela, essa tem que fermentar bem, viu, pessoal? É. Então você deixa aí uns quarenta minutos ou cinquenta. Você deixa sempre assim, né, Júlio? Sempre com... Um filme plástico, num bolo. Sempre com filme plástico pra não grudar. E ela tem que ser uma massa assim, ó. Por que fermentar muito? Porque ela precisa estar macia pra trabalhar. Ó, como é que ela fica rendada. Esse é o resultado que vocês vão ter em casa. Uma massa macia e rendada. Rendada, sim. Eu lembro que o Benjamin Abrão, ele sempre falava, a massa boa tem que estar assim, com essa renda. Eu conheci ele como o vizinho. Ele tinha uma padaria lá na... Barcelona. Higienópolis. Higienópolis, perto da que o meu pai tinha. E de vez em quando eles se falavam, hora na padaria de um, hora no outro. Ele sempre foi um cara muito bacana. Muito bacana. E o neto dele tá na luta até hoje. Passou pro neto... Passou. Teve comigo também, durante um tempo lá. Faz sempre que eu não vejo. Mas o... É, o Felipe. Felipe Abraão, é um cara muito bom. Um beijo, viu, Felipe? Ele teve comigo muito tempo lá, como confeiteiro no programa. Faz tempo que eu não vejo. E herdou tudo do avô lá, né? Bom, tô falando isso porque todo mundo que é dona de casa sabe do que eu tô falando. É do Benjamin Abrão, um grande confeiteiro que nós tivemos aqui. Coisa das antigas. Propretário da Barcelona, uma das padarias mais famosas de São Paulo. É isso aí, padaria top premiada. Então, vamos lá, meu querido. Como é que eu faço a goceça? Bom, pegamos essa massa, aí eu estiquei ela assim. E aí, ó, eu vou torcer cada lado pra um lado, né? Ó, esse pra cá e esse pra lá. Porque o que que eu preciso? Que ela fique torcidinha assim, ó. Vocês tão vendo? Torceu. Aí eu vou unir as pontas. Vou torcer de novo. E aí aqui eu vou unir de novo. A roseta é o formatinho. Isso aqui é uma massa de pão. O que dá o nome de roseta é o formato. E assim você deixa fermentar. E ela vai crescer e vai se unir. Vai ficar mais gordinha, né? Isso, ela vai fermentando e vai grudar uma na outra. Onde tá? Qual? Você já tem ela crescida? Não, eu tenho ela assadinha. Ah, já assada. Aqui quanto tempo você deixa ela crescendo? Você deixa meia hora. E aqui o legal é assim, ó. A gente vai pegar, colocar na água. Depois de meia hora? Não, agora. Agora? Na água. Aí coloca no parmesão. E aí sim, você põe numa assadeira que não precisa untar. Ah, que legal, Júlio. Não precisa untar. Acho que dá pra fazer mais uma roseta, diretor? Acho que dá, né? Acho que dá. Não? Nossa, não dá nem pra fazer uma roseta? Não? Bom, mas acho que deu pra prender, né? Torce pra lá, pra cá, faz a trancinha, vira. É, não, mas eu queria ver fazendo. Mas tudo bem, eu entendi. Fez, joga na água, joga no queijo, põe lá. Aumentou, dobrou de volume, vai no forno. O forno tem que estar como? Forno a 180 graus, aproximadamente, é, 180 graus por 45 minutos. 45 minutos. E ele tem umas prontas que ele vai pegar lá pra mostrar pra gente. Então, na cobertura, você usa ainda as duas colheres de manteiga derretida, 50 gramas de queijo parmesão ralado e meia xícara de salsa fresca picada, que isso acho que ele vai fazer agora, não é, não? Exatamente, então ela sai do forno e ainda quente. Pincelzinho, por favor. Nossa, que cheirinho bom, Júlio. Não é legal? Nossa, o vizinho vai chegar, hein? Gostoso pra caramba mesmo. Você pega manteiga derretida ou margarina, o que você gostar, passa, porque isso aqui vai dar brilho e vai dar sabor, porque vai ser absorvido pela massa, absorveu e ainda vai deixar mais macia. Pincelou, colocou um pouquinho de salsa, olha que pão bacana, que pão top pra você servir no seu restaurante, na sua casa, na visita, pro seu amor. Olha o pão do amor aí, ó. Olha que lindo, gostoso. Olha o pão do amor. Pãozinho, gostoso, cheiroso, hein, gente? Tchau, 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 tchau.